Bom dia meu povo, como é que vocês estão? Tudo chique, bacanizado? Comigo também tudo chique, bacanizado, carrão também correspondendo, estamos aqui na granola, aguardando para descarregar, acabamos de sair da classificação, lá é o descarregamento, as monguegas, está vendo aí, estrutura, estrutura grande, estamos aqui aguardando para descarregar, daqui a pouco eu creio que nós descarrega, não sei como está esse creio que acabei de encostar aqui, mas nós descarregamos hoje, aí sair lá para fora, limpar, marcar a vez para carregar aqui também, beleza? Daqui a pouco nós falamos mais.